Começa o novo mês e começam também as ofertas da nova Globo Renault do bairro Glória. Não dá para perder novembro ao mês para você levar para a sua garagem o seu Renault Zero Kilômetro, porque neste mês as ofertas estão incríveis, Níziu, bom dia! Bom dia, Fábio, isso mesmo. Começou novembro, a oportunidade de trocar de carro. Me procure o meu nome, Níziu, estou aqui para facilitar tudo para você. Antes de você fechar o negócio, venha até a loja, faça a sua proposta, me procure, vou fazer de tudo para você sair com um carro zero. Pensou o Renault aqui em Joinville e pensou a nova Globo Renault aqui no Glória. Vem já para cá, então. Vem para a nova Globo Renault do bairro Glória. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Olha só a primeira oferta, Sandero Autentic 1.0 completo, a partir de R$ 40.990. R$ 40.990. Na nova Globo Renault do bairro Glória, o seu semi novo na troca recebe a melhor avaliação do mercado. Olha mais esta outra super oferta, Renault Logan Autentic. Este 1.0 é completo, a partir de R$ 42.990. R$ 42.990. E para fechar as ofertas da linha zero quilômetro, Renault Captur Zen completa, a partir de R$ 80.450. R$ 80.450. Mas na nova Globo Renault do bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem também os semi novos. Olha esta outra oferta. Grand Siena ao completo, este é 2015, câmbio automático, com apenas 38 mil quilômetros rodados. Está impecável, por R$ 39.500. Apenas R$ 39.500. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos este Siena EL, é completasso. O ano dele é 2015, com apenas 39 mil quilômetros rodados, por R$ 29.500. Apenas R$ 29.500. Então, comece o mês de novembro com um novo carro na sua garagem. E o novo carro está aqui, na nova Globo Renault do bairro Glória, Anísio. Com certeza, Fábio. Aguardo você esta semana. Vem para cá, tenho taxas zero, a partir de 0% ao mês. Não perde tempo, vem já para cá, para a nova Globo Renault do Glória. Só estou aguardando, vem já. Quer fazer o grande negócio e quer levar o Renault zero quilômetro? Então, vem para cá. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto